O que você, Carol Andrade, acha da música brasileira hoje, como ela está hoje? Eu acho que a música brasileira que a gente ouve hoje é fruto de uma árvore muito frutífera e muito bem, com solo muito fértil, né, então não tinha como mudar coisa boa, né, então o que a gente tem aí, na verdade, é uma árvore que produz muitos tipos de frutos, né, porque a nossa história é uma história de muita mistura, miscigenação, influências diversas, né, então a gente tem sim um momento onde há muitas tribos e todas elas estão, felizmente, produzindo, né, em larga escala e na minha tribo, que é a da MPB, eu só vejo coisas lindas, só vejo um florescer de talentos maravilhosos que são guiados, vamos dizer assim, por esse fio condutor aos nossos mestres, né, do passado, enfim, outros mestres que estão vivos ainda e que nos influenciam muito e essas pessoas estão aí, criando, produzindo e fazendo essa árvore ainda, né, existir, ser regada, enfim, e fazer sentido, porque a música brasileira, ela é reflexo da nossa cultura, do nosso povo, né, e esse povo, ele tem, assim, muitas manifestações, então a gente falar de música, a gente teria que ter vários musicalhas para falar de música brasileira, né, o que é a nossa música, é um negócio tão grande, né, tem coisas na música que eu, eventualmente, não me agrada, não é da minha, né, enfim, não é minha preferência, mas eu acho importante que exista, que esteja ali, porque é reflexo do que a gente vive, é reflexo do nosso Brasil, né, então eu não vejo com uma rejeição, eu acho que a gente vive um momento de diversidade, né, a internet e todas as formas que a gente tem de produzir e divulgar a música fez com que a gente tivesse de tudo, né, e aí as pessoas fazem suas escolhas, vivem nas suas bolhas, né. Muito hoje em dia, né, nossa. Não é, mas a gente fica feliz, eu fico feliz com a MPB, porque a gente, de maneira alguma, perdeu a qualidade, muito pelo contrário, acho que a gente foi crescendo, se desenvolvendo, tem pessoas maravilhosas, eu sou muito feliz com a nossa música brasileira, eu sou, minha camiseta é MPB. A camiseta é MPB. Com certeza, com certeza. E dos mestres, quem são os seus mestres? Meu mestre, assim, que eu falo, que é meu painho musical, é o Gilberto Gil, né, esse gênio, Gilberto Gênio Gil. Gilberto Gil. Ele é incrível, porque musicalmente tem uma diversidade incrível na obra dele, né, e isso influencia, porque quando eu penso em fazer música, eu tenho essa coisa do Gil, que é, tipo, não precisa ser sempre uma, de uma maneira só, né, pode ser de muitas maneiras, e o Gil tem essa característica de fazer. Vai para diversos cantos com facilidade absurda, né. É incrível, é um cara antenado, ligado nessa coisa que eu falei, nessa atualização, e, ao mesmo tempo, essa reverência aos mestres. Ele é um cara que me ensinou e nos ensinou, essa geração, a compreender a música brasileira como essa coisa de linha do tempo, né. E, enfim, mas dessa geração aí, da década de 60, 70, Gil, Caetano, Chico, enfim, a bossa nova, Tom Jobim, né, enfim. A música que eu faço, ela tem esse Q de clássico, que eu não gosto muito desse título, mas eu diria que é atemporal, né. Sim, com certeza. O clássico é o chamado Atemporal. Aquele que vai sobreviver. Isso. Mas eu não gosto da ideia de clássico, porque aí fica meio complicado, mas como assim clássico, né. Eu acho que a música, ela tá viva aí e tal, mas esses caras, eles foram muita referência pra gente, uma referência muito forte pra gente nesse sentido, assim, de fazer uma música que dialoga, né, que comunica, que conta a nossa história. E a nossa história tem muita, a gente tem muita história pra contar, né. Sim. E a canção brasileira, né, porque a gente fala de música brasileira, envolve também a música instrumental e tal, mas a canção brasileira é um, são livros e livros incríveis que a gente tem que ler, né, porque quem não lê tá perdendo, né. É maravilhoso, né. É maravilhoso, né. Então, os meus mestres são esses cancionistas que contam a história do Brasil através das canções e é o que eu tento fazer também com a minha obra. O Gilberto Gil também tá fazendo entrevista agora, você vê, ele tem um programa de entrevista no canal Brasil. Ah, é mesmo. Cara, ele é maravilhoso, eu nunca imaginei um programa de entrevista do Gilberto Gil. Ele é bom, né. Ele é tudo de bom. É maravilhoso.